Os mercados da soja e do milho fecharam em baixa. Nosso correspondente em Nova Iorque, Eduardo Barão, explica os motivos dessas reduções. Olá, amigos e amigas do AgroMais. O mercado futuro da soja fechou a terça-feira em baixa na Bolsa de Chicago, com os principais contratos caindo entre 7 e 15,2 pontos. O pregão da oleaginosa voltou a ser pressionado por dados da macroeconomia, levando os investidores a investirem e evitarem os riscos. E também, em meio às condições, as melhores condições do clima, favorecendo as plantações no meio-oeste dos Estados Unidos. Já o mercado do milho também fechou em baixa nessa terça em Chicago, com os principais contratos caindo entre 1,5 e 5,5 pontos. Além das boas condições do clima para a plantação no solo americano, o mercado do milho acabou caindo após a divulgação de dados, estimando uma safra recorde de milho no Brasil. Enquanto isso, aqui em Nova Iorque, o mercado futuro do café arábica fechou a terça-feira em alta. Os principais contratos subiram entre 115 e 130 pontos. O mercado do café voltou a subir após novos dados mostrarem estoques mais baixos do produto. Ainda assim, analistas preveem que a semana deve ser novamente de volatilidade. De Nova Iorque, Eduardo Barão para o AgroMais.